Como tem coisas bonitas nesse mostruário da Planejamento. Imagina, gente, que isso tudo aqui tá sendo vendido a preço de custo. Às vezes tem peças abaixo de custo em 4x sem juros. Pois é, liquidação pra troca de mostruário é um sucesso. São Paulo inteiro vem correndo aproveitar, deixar a casa bonita e pagar ainda em 4x sem juros. Vem pra Planejamento, essa é a última semana. Se você não vier, vai se arrepender, hein? Isso aqui é pra esvaziar a loja, porque eles estão sempre recebendo mercadoria. O que eu vou mostrar é só exemplo. Se você não encontrar o mesmo material, você encontra um outro muito parecido, numa condição tão boa como a que eu vou te passar agora. Nessa mesa aqui, olha que moleza. O preço anterior era de 100 reais, agora você compra por 590 reais. Se não tiver essa, vai ter outra, gente, tão bonita como essa. Vem pra cá, olha esse outro exemplo. Mesa com 8 cadeiras que custava 1.900, tá sendo vendida a 990 reais. Isso é loucura, hein? 4x sem juros. Sofá, olha, 3 mais 2 lugares gostoso. Esse daí, que custava 2.700 reais, você vai comprar por 1.190 reais. Se você descobrir a fábrica, você não compra por esse preço. Isso é abaixo do custo e ainda em 4x sem juros. Gente, é condição que nem dono de loja tem. Vem voando pra Planejamento. De segunda a sexta das 9h e 6h, 8h, sábado das 9h e 6h e 7h, domingo das 10h e 7h. Rua Cantagalo, 1886. No Tatuapé, telefone 2948546. Faça a festa com a Planejamento. Última semana, liquidação pra troca de mostruário é aqui e só vale aqui no Tatuapé Cantagalo. Vem.